Eu sou o Fred Flóis. Eu sou o Anônimo. Bora que bora jogar uma partidinha insana com a caveirinha das sombras? Bora que bora, Fredão! Deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Na moral, use o code Pai do Fred na loja. Esse pote. Caveirinha Sombria! Mano, que skinzica é essa, Fredão? Insana, mano! Olha só, e essa toquinha na cabeça dela? Uma violenta, não é não? De toquinha? De toquinha tá frio aí, vem. Tá frio aí, Fred. Dez graus, hein? Tá frio demais, hein, mano? Caracas, meu irmão. Hoje, dia 20 de julho de 2021. Mano, dez graus. Tá muito frio. Ó, toma chudinho, depois eu já tomo chudão. Vê se eu encontro chudão no baú, que eu já tomo os dois chudão e fico com os três chudinhos livres. Não. Ah, ele já tá até arquitetando já, mano, o que fazer e o que não fazer, mano. Tem que ser assim, né, não? É isso aí, bora aqui, bora, Fredão. Farmar aqui, tá ligado? A caixa de munição já foi. Virei tryhard agora. É, quebrando as caixas de munição, cara, olha só. Ui. Insano. Não é não? Mais skin insana igual essa, cara. Mano, essas skins é insana. E eu acho que essa é a única do pack que não tem nada pra atrapalhar, hein? Sério? Sério. Você não tem um balão fora da casa ali, né? Aham. E onde que tá, safe? Tá pertinho. Tá pertinho. Matei um urso, bim. Por que você foi bom desse jeito? Ui. Anonymous, você gosta do urso? Uou, ursinho de panúcia, bem. Um teddy. Teddy. Anonymous, teddy. Caraca. É uma caixa assim, que era uma caixa de munição. Será que pra próxima temporada, próximo capítulo, ocorre que nós vamos dar um mapa? Eu acho que sim. E tomara, né? Por quê? É, já tô enjoando desse mapa já. E você, Anonymous? Sério? Você já tá enjoando? Aham. Você já caiu em todos os lugares desse mapa? Já. Sério? Ó, meu mapinha tá com preto. Fred's mapa. Ué, que legal, hein? Achei que tinha um baú ali. Agora vai lá na outra casa lá, com um baú lá ainda. Vixi. O quê? Ah, você já foi ativada. Tá, mas e daí? Eu tô meio perdinho, né? Ah, mas tem um posto aqui, né? Não, mas você tá perdinho. Daí dá pra pegar o carro e... Você não ganhou ter um carro na garagem aí nessa casa? É... É pra ter, não tem. Não tem. Tururum... Tururum... Ah, tem sim. Falei pra você que tinha um carro? Uma terminete. Eu acho que a vaquinha, ela não precisaria ocupar espaço do seu inventário, cara. Como assim? Porque ela iria como mochila nas suas costas. É, faz sentido, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Quem somos nós, né? Imagina, num gibi, todo mundo de vaquinha? E aí, Sani? Imagina fazer um... Experimento social de vaquinha? Experimento social de vaquinha, Bernie. Oi, Bernie. Oi, sim, Bernie. Bora, que bora, Fred. Vamos lá, você vai dar certo, hein, mano? Vê se tem um baú aqui. Tem. Não é não. Nossa, quase que eu... Olha a caixa de munição. Eu também acho. Já foi top. Mas agora essa, tá bem mais... Hã? É que tem um aqui também, né? Agora tem três negocinho de gasosa. Ué, não é? Você não dá pra comprar um vexudinho ali, né? É. E tem uma... Um splash aqui. O quê? Tá bom, tá bom, tá bom, cara. Aí, abre o baú. Veixudinho. Nossa. Vai ver, tá dura. Vai ver, tá dura. Pegar a ventadura. O que que eu quero é uma vara de pesca. Vaza, Fred. Eu acho que eu vou conseguir chegar a safe. Eu tenho certeza, cara. Ui, ui. Olha o caminho, é o Grumpy. Isso, né? Poderia ter continuado na estrada, né? Não dá pra farmar aqui, porque não tá na safe também. Vamos ver onde a safe vai fechar também, né? Antes de largar por completo o carro. Porque as maps tá meio crítico, tá ligado? Olha o mundo só que você é de indígena. Vai, 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 vai. Vendo mais pro meio da safe. Dois, um, e... Bora pra safe, irmã. Nice. Bora pra safe. Nossa, a safe tá longe, maluco. Tá longe, bro. Tá longe, mano. Ixi. Só não creva as rodas do meu carro e não explode ele, que já tá bom. Nossa, a safe tá no ar. Vira, 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 vira. Aí. Aqui vai ter um posto. Aqui pode fazer uma. E se tiver mais um carro? Tem um posto e mais uma conveniência. Tem baú no posto. Lembra que foi aqui que eu ganhei com a zumbizinha? É. Olha só um cofre, mano. É difícil achar cofre, né? É, tá difícil nessa temporada. Vê o coquinho, velho. E abastece essa nova aí. Nossa. Não, Fred sortudo 2021. Mano. A box. Você vai recebendo desse jeito lá. Aí já acaba com a roupa. Não é? Olha lá, como tá baixinha. Aham. Dá pra ver ela daqui, né? Tá parecendo que ela tá aqui. É, mas por que ela tá baixinha desse jeito? Não sei. Ah, ela tá abduzindo um pouco. É, provavelmente ela tá abduzindo. Ô. Caralho, mas tá abduzindo como agora? Eu acho que não, porque senão tava verdinha, né? Olha o cara lá em cima. Ah, tá ali, mano. Uma doidão, bro. Uma doideira, tá ligado? Eu achei que o carro ia levantar ele lá pra cima. Eu achei também. Vou deixar ele estacionado aqui. Fred, estacionamento. Mas parece que não caiu ninguém aqui. Né? Ô, louco. Não caiu ninguém em Lágrima Preguiça. Né? Tô abismado. Ô, louco, mano. O que será que aconteceu? O que é que aconteceu? Mano? Tô bobo. Não deu ouro. Or no dente. Cavaleira quente. Cavaleira quente. Olha a cavaleira luba que é a cavaleira de fogo. Anônimos invenções de palavras. Ó, outro valdito. Mano, deve ter rolado uma treta muito insana aí. Então, pra ninguém pegar nada, né? É, olha. Cara, nossa, Fred. Olha as suas águas. Olha as suas águas. É só a R que tá meio ruim. Meio? Ela é branca. Ela é branca, bem. Ela é cinza, bem. Eu vou tentar atrás de uma bancada aprimorada. Embaixo aí não tem uma bancada de aprimoramento? Embaixo desse prédio? Eu acho que não. Nossa, achei que aqui ia ter um baú. Ó, tem somzinho de baú, ó. Então, se não me engano, é lá no estacionamento. É verdade, né? Nossa, mano. Ah, vou ter que pegar uma dessa, né? Fazer o quê, não é não? É verdade que aquela panca sua, a cinza, né? Que eu tava, né? Mano, o que que tá acontecendo? É isso mesmo que eu tô vendo. Ninguém caiu aí. Eu acho que caíram. Porque, ó, não tem a munição de SMG. Destruíram aqui. Mas lá naquele prédio onde sempre cai gente e não tem gente. Não caiu ninguém, cara. Olha a treta aí. Ou caiu, teve uma treta, os caras vazou, né? Ah, mas vai ver, eles foram abduzidos daí, né? É, é verdade, né? Eles foram abduzidos e pegaram o último melhor e nem voltaram, né? Faz sentido. Mas não, eu sei mais dez, cara. Vamos ver o que tem aqui, se tem algum baú. Nada. É, vai ao contrário, eu passei, filho. Nossa, toca de um cué. Onde tá a safe? A safe tá mais ou menos, né? Nossa, ó, fechando o meio dos rios. Aqui, pela... Tem um cara ali, velho. Os caras eliminaram de pistola. Eu ia lá pra aprimorar as armas. Não tem lá, ué. Ó lá, não tem ninguém. Tem. Tem. O cara tá vindo na bancada... Ah, o cara tá vazando. Só tem um DJI aqui, velho. Ó, não tá aí. Agora sim, tá... Daí, encontra o espaço aqui. Imagina. Nossa. Ela foi lá pro posto. É, também tô achando, viu? Atira, com a sinalizadora lá pro palá do posto, ó. Fazendo um negócio de caçada ali, ó. Nossa, eu nunca vi ninguém com essa skin. Também, ó. Chris 7. É o Viso. É a Izo. Então, mano, nós estamos caçando Chris 7. E o nome dessa skin é Izo. Tem um ovo zé-gelianígena aqui. Caracas, mano. Os zé-gelianígena tão se infiltrando. Ó, eles tão querendo dominar o Fortnite. Então, ele tem que botar esse povo pra correr. Pshhh. É, eu tenho um ovo zé-gelianígena aí. A zé-gelianígena. Ó. Pra ir ver, ó. Pera aí quem tá aqui, meu rapazinho. É um a-gelianígena. Ó. Caçar a coisa agora, hein. A safe em três. Dois. Dois. Vixe, tem cara aqui. Cara. Isso aqui é minha caçada, né? Ah. Eu não vi o a-gelianígena. Vai que o cara tá segurando dentro do container. Vai que o cara tá segurando dentro do container. Tá sem shield. Foi uma partida insana, Fred. Três de vida. Caraca. Mas você perdeu por causa do ali. Ele tirou a minha vida inteira. Fiquei com sessenta de vida. Mas tá ótimo. Um abraço do Ananimo. E do Fred Floyd. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau.